Quando minha mãe faleceu, a empresa que ela trabalhava entrou em contato comigo para informar que tinha um seguro de vida lá da empresa dela e que dentro da documentação desse seguro tinha um papel que tinha que ser preenchido pelo hospital, pelo médico do hospital com as informações de morte, tratamento, essas coisas Então eu procurei o GAPO, que é o grupo paliativo lá do Araújo Jorge, que é o que estava atendendo ela agora no final do tratamento dela e a assistente social me informou que o médico deles lá preenchia esse papel, mas que cobrava R$ 400 para preencher e que era uma cobrança até barata que tinha médico que cobrava R$ 700, R$ 800 e o deles lá cobrava R$ 400, cobrava mais barato questionei com ela sobre a cobrança, se era uma cobrança legal, se era comum ela falou que até então ninguém tinha questionado sobre isso e que estava tudo certo